E olha, vamos continuando com o nosso TVC, porque agora nós vamos saber de uma coisa muito importante também. Hoje pela manhã, quando eu saí de casa, estava caindo uma chuvinha leve e ao longo da manhã também ela foi assim meio tímida, caía um pouquinho de água, caía um pouquinho mais ali, um pouquinho aqui, mas como será que fica o tempo? Roda a vinheta. É, Rudi, realmente o tempo mudou e fechou aqui em Três Lagoas nesta quinta-feira. Um bom dia para você, um bom dia para todo mundo, mas não foi só por aqui não, viu? Em todo o estado de Mato Grosso do Sul com a chegada de uma nova massa de ar polar que derrubou as temperaturas. Olha só, hoje o céu amanheceu praticamente nublado aqui em nossa cidade, você pode verificar aí, está bem fechado, né? Realmente, como o Rudi disse, teve uma garoa aí pela manhã, uma garoa bem leve, não foi aquela chuva que todos nós esperávamos, mas já deu aí para amenizar aquele calorão que estava sendo registrado aqui em Três Lagoas, beirando aí os 42 graus, 43 graus. E a cidade também, lembrando que durante essa semana ela estava coberta com uma névoa seca, aliada com a fumaça das queimadas. E essa chuvinha já desta quinta-feira, essa garoa prevista poderá ajudar então a aliviar esse calorão e aumentar a umidade relativa do ar que já estava em estado crítico com 11% desde segunda-feira. Hoje a temperatura máxima não vai ultrapassar os 30 graus aqui em Três Lagoas, viu? E ontem, a sensação térmica, ontem estava bem quente, né? As pessoas reclamando do calorão. Ontem a sensação térmica aqui em Três Lagoas foi de 45 graus. Os termômetros registraram 40 graus, mas a sensação chegou a 45 e foi uma das maiores do estado, perdendo aí, é claro, para Corumbá, que foi de 46 graus, e Dourados, que também foi de 46,7 graus. Mas como que vai ficar aqui a região, esse cenário, para amanhã, sexta-feira, na região leste de Mato Grosso do Sul? Vamos ver esse cenário aqui na nossa tela? Amanhã continua esse climinha menos, viu? A mínima será de 18 graus aqui em Três Lagoas, com máxima de 31 graus. O município de Paranaíba, 19 graus de mínima, com máxima de 32 graus. A parecida do tabuado também poderá registrar uma mínima de 18 graus, a máxima de 30. O município de Inocência, 15 graus de mínima, bem baixo, e também 31 graus de máxima. O município de Água Clara, que vem aí apresentando também nas casas o 42 graus, 44 graus, mínima de 15 e máxima de 29 graus, viu? E na sexta-feira, conforme o Instituto Nacional de Meteorologia, também há a previsão de pancadas de chuva aqui para Três Lagoas, no período da manhã, viu? A gente fica na torcida aqui para que isso aconteça, porque hoje também, no período da tarde, há uma probabilidade de chover um pouquinho mais forte do que essa garoa que vem sendo apresentada desde o início da manhã. Então, estamos todos aqui na torcida que realmente cai aquela chuva para tirar essa secura da nossa região e aí aumentar a umidade relativa do ar. Bom, Rúdi, eu volto com você, mas antes disso, eu também chamo algumas imagens que nós registramos agora no horário do almoço, imagens ali do centro de Três Lagoas, da rua Antônio de Barros Guerra. Olha só, tempo fechado ainda, totalmente céu coberto, nublado. Trânsito muito tranquilo no horário do almoço aqui em Três Lagoas. Pessoal trafegando aí de bem, bem tranquilidade nessa região. Bom, daqui a pouquinho, então, nós voltamos com o TVC Agora.